A CIDADE NO BRASIL Há 300 anos que o chefe não gera um Ângelus novo. Boas-vindas, Ulisses. Estou animado. O que os humanos chamam de sorte nada mais é do que o trabalho invisível de um Ângelus. A gente não é invisível para o humano? Sim. Então por que a gente usa a gravata? As quatro regras básicas do sistema Ângelus que devem ser seguidas à risca. Regra 1. Cumprir a ordem do dia. Deixa que eu te ajudo. Obrigado, moça. Ele não está na ordem do dia. A culpa é minha, fui eu. Não diga. Regra 2. Não aparecer para os humanos. Oi. Eu sou um Ângelus. Pode crer. Regra 3. Não proteger humanos fora da aldeia. Oi. Oi. Você é Miriam? Se você quiser, eu posso te colocar na minha ordem do dia e eu te ajudo. Regra 4. Jamais entrar na sala do chefe. Você sabe o que acontece com um Ângelus que quebra uma das quatro regras básicas? Era para eu responder... Punição máxima! Assistir ao filme Cidade dos Anjos com Nicolas Cage por toda a eternidade. Você não quebrou as quatro regras do chefe. Quebrou ele. Eu só não estou aqui para seguir as regras, tá bom? Eu estou aqui para ajudar os humanos. De repente, uma regra ou outra vai cair bem na sua vida. Tem gente que segue regra e tem gente que muda o mundo. Se se quebrar a regra não tem consequência nenhuma, eu vou quebrar todas as outras, começando pela primeira. Eu sei que é sedutor vivendo um mundo sem regras, mas é uma armadilha. A vida não é aleatória por acaso.